Vamos girar o assunto no Morning. Paulinha, ontem a revista Billboard anunciou a Mulher do Ano. Quem é ela? O mundo... Obrigado. Ah, você achou que era você, Marília? Não foi eu? Não, dessa vez ainda não foi você, não. Mas, velho, já tem duas... Tem esperança. Ela já é bicampeã, já foi escolhida duas vezes. A Mulher do Ano? Ela seguiu certos. Ah, então tá ótimo, já tá valendo pra você. Mas a Billboard, desde 2007, promove o Billboard Mulheres na Música, um prêmio dedicado às mulheres que contribuíram pra indústria fonográfica. E aí, homenageiam, escolhem a Mulher do Ano, Beyoncé já foi a Mulher do Ano, Taylor Swift, Lady Gaga. No ano passado, não sei se vocês se lembram, mas foi a Madonna, ela fez um discurso super forte, poderoso mesmo. Falou da questão de ser mulher na indústria da música, dos amigos que morriam de AIDS, de como ela foi julgada, xingada por ser mulher, como é difícil ser uma mulher de sucesso na indústria fonográfica. E esse ano, eles escolheram a atriz Selena Gomez, de 25 anos, como a Mulher do Ano na música. E justificaram assim, ó, Selena não está somente subindo nas paradas musicais, como também inspira constantemente jovens mulheres a serem autênticas, generosas e sem medo de usarem suas vozes. Ela nunca tem medo de falar o que pensa e usou sua plataforma pra defender as necessidades dos outros. Estamos animados por poder honrá-la como a nossa Mulher do Ano. A Selena, Ed, que como a gente até já comentou aqui no Morning Show, passou por um transplante de rim, né, recentemente, ela revelou pros fãs. Inclusive, deu uma entrevista pro programa Today nos Estados Unidos, no começo dessa semana, muito emocionante. Ela e a amiga, a Francia Raissa, que foi quem doou esse rim pra ela. Então, contando desse processo, como que aconteceu, a ideia de, enfim, uma doar pra outra, como foi a hora do transplante, como foi o pós-operatório, como é pra ela encarar que, realmente, a amiga salvou a vida dela, né, porque ela teria que entrar numa fila pra transplante, que demoraria de 5 a 7 anos. Então, ela teria que entrar em hemodiálise já agora. Seria um processo bastante complicado. E uma sorte, né, a pessoa que divide o apartamento com você ser compatível e querer doar o rim. É uma história bastante emocionante. Muita gente se emocionou com essa entrevista. E mais de Selena, né. A gente ficou sabendo também, agora, que ela terminou com o The Weeknd. Namorado que ela teve aí por quase um ano. E foi fotografada com o Justin Bieber, que já foi namorado dela por muito tempo, enfim, entre idas e vindas. E o que dizem é que Justin Bieber está muito afim de recuperar Selena Gomez. E tem mais ainda. A gente tem os três singles dela lançados. Ela já falou que não quer lançar, por enquanto, um álbum cheio, né, porque tá se recuperando aí dessa operação. Mas ela será uma das estrelas do próximo filme do Woody Allen. Já, inclusive, filmou agora em setembro o Call Me By Your Name, ao lado de outros como Ellie Fanning e Judd Law. Selena, é isso aí. Palmas pra você, corajosa essa menina.